O Icaro falou, vou dar um peido, eu comecei a gravar na hora. Nossa, que mentira, isso nunca aconteceu. Tem provas que eu falei isso? Mano, infelizmente não, velho. Mas tamo aqui no Show do Milhão. O Icaro gravou também, eu não sei se o dele já saiu. Se não tiver saído, dá um spoiler no meu canal. Foda-se. Acabou de destruir o meu canal. Agora você spoilou o vídeo de Show do Milhão. Leia as perguntas, mano, pelo amor de Deus. Leia as perguntas. O violino é um instrumento de idiotas. Acho que é de idiotas, de snobbs. Pra que não xingar quem, mano? Os violinistas. Os esnobbs do Brasil, os esnobbs. Que que tu tem encontros os violinistas? Os esnobbs, papai de filhinho de papai. Caralho, o cara eu dei, mano, os violinistas. Mano, se tu é violino, não, pelo amor de Deus. Tu vai ver um cara tocando violinista, tu não vai falar. Filhinho de papai, clarinete é imbecil. Que que não tem aqui? É uma escova de cabelo. Acho que é isso, mano. Tu acha que é isso também? É, com certeza, peça de roupa. Cara, tá nem pregando atenção no vídeo, mano. Tá mexendo no WhatsApp. Tô mexendo no WhatsApp, não, abastado. O cara tá mexendo no WhatsApp, eu lá todo focado no vídeo do cara. Vou te dar de cima do negócio aqui, mano. Tu quer que eu não preje atenção no gato? Não, mano. Meu vídeo é mais importante. Foda-se o bem-estar do teu gato. Tá, em que país se realizou a Copa? Posso ler? Pode dar licença. Em que país se realizou a Copa do Mundo FIFA 2014? Brasil. Não me tirar a África do Sul, né? Não, esse foi em 2012. É? Não, 2010. Foi em 2010 a África do Sul. Que 2010, doido? Foi? Foi no Brasil, não foi não? Não foi nos Estados Unidos nem na Austrália. Foi no Brasil, então. Foi no Brasil. Copa de 2014 foi no Brasil. Mano, eu vou te dizer porque que eu lembrei. Porque eu lembro que na nossa escola entregaram uns negócios pra quem queria fazer um curso. É verdade. Ah, tu lembra disso? Mano, Brasil. Caralho, foi no Brasil. Mano, então é de 2018 foi aonde? Foi, eita, não sei. Japão? Japão foi em 2022, né? Não, não. Japão foi... Não, Japão foi agora, não. Foi? Copa de Tóquio? Não, acho que... 2022 é o ano que a gente tá, doido. Ah, é verdade. Tá, então 2018 foi Japão. Por isso que eu confundi as ideias. Qual desses êxitos é de Michael Jackson? Êxitos? Que porra é êxito? Black or White? Ele não canta esse aí, não, doido, eu acho. Eu acho que canta. Eu não sei. Uxi. É outro Michael Jackson que eu tô ouvindo, doido. É o Marcos Jefferson que eu tô ouvindo. Michael Jefferson. Mano, pra mim é Black or White. Mano, não é que virou ele, não. Vou chutar, vou chutar Black or White. Não, não chuta, chuta, mano. Tô falando, mano. Eu conheço o Marco Jefferson, mano. Quase que mataram ele no dia desse. Foi? Foi. Alô, meu Deus. Qual do seguinte não é o país da América do Norte? Pera, não é o país da... Tá, esses dois aqui... Tá, é o Chipre. México é da América do Norte. Sabia, Ícaro? Sabia, Ícaro? Sabia, sabia, sabia. Sabia, duvido, duvido, duvido. Duvido perde a vida, come casca de ferida e farofa de lombrigo. Eu nunca vi, meu filho, o Chipre, não. Tô sabendo agora. Tem isso aí. Tinha que inventar esse nome. Qual do seguinte era musical se destaque Kanye West? Caralho, no jazz. Acho que é punk. Acho que é jazz, mano. É o hip-hop. Mano, é hip-hop, pra mim, parece a mesma coisa de laptop. É tipo... Deve ser, mano. Deve ser, mano. Quem que chama notebook de laptop? Ai, meu laptop. É um pep-top. Ai, a música de... Tô ouvindo hip-hop. No meu laptop. Que ator interpreta a figura de Lincoln no filme homônimo de Spielberg. Caralho, sei lá, mano. Ou é o Gary Oldman. Claro, não é o Christopher Watts. Mano, acho que é o Gary Coleman, mano. Bota a foto do Gary Coleman aí na tela. Acho que é ele aí, ó. É, mas não tem essa opção, não. Ó, John Malkovic e Daniel Day-Lewis. Eu acho que é esse aqui, ó. Tá chutando, né, mano? Não, vinte mil já, mano. Eu vou pular essa bolsa. Não, 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 não. Tá, vou pular, foda-se. Na série americana Friends, quem interpreta o papel de Phoebe Buffay? Tá, Courtney Cox não é. Que eu acho que Courtney Cox é a Mônica. Eu acho que é a Lisa. É a Lisa Kudrow. Jennifer Aniston é a outra. Marta... Tá, ou é a... Eu acho que é a Lisa Kudrow ou é a Marta Kaufman. Mas acho que é a Lisa Kudrow. Bota as cartas, qualquer coisa. É, eu vou botar as cartas. PILHA DA PUTTA! O Deus. É a Lisa Kudrow, mano. É? Vai, vai. É, ó. Aê! Eu conheço Friends, velho. Eu sou um millennial. O brasileiro Oswaldo Cruz foi um... Hã? Eu acho que foi um médico, não foi? Não sei. Ih, não sei quem é, não. Isso aí, ó. Eu conheço a Phoebe Buffay, mas o Oswaldo Cruz, o cara é o maior importante. Mano, mas eu não lembro desse nome, Oswaldo... Eu lembro também, né, mano? Mas não é importante, não. Friends que é importante. É verdade. Normalmente, quem rege é a orquestra. O maestro, vai. É o pênis. É o solista. É o solista, mano. É o violoncelista. Não, violoncelista, pra mim, é burguês. Pra mim, é... É filhinho de papai. Ai, mano. Tem algum problema com a galera que toca em orquestra, né, David? O processo que permite separar um líquido de um sólido depositado... Ou dois líquidos imi... Caralho! Eu não sei... Eu não entendi nem a pergunta. Como é? É o processo que permite separar um líquido de um sólido... Ah, eu acho que é decantação. Eu acho que é realmente decantação. É decantação. Pera aí, mas calma. Ele separa um líquido de um sólido depositado... Ou dois líquidos imissíveis. Imissível, eu acho que é tipo água e... E óleo? Eu não faço ideia. Não, isso aí é... É mistura homogênea e heterogênea, doido. Ah, é? Líquido imissível é o que? É o que? O que se ajunta? Não, eu acho que é decantação. É decantação, André. Eu sei... Eu sei essa palavra. Não vai ser. Não, eu sei... Eu sei que é decantação. Eu sei essa palavra. Eu sei que é de... Porque eu acho que filtração é tipo de filtro, né? Não só falta pedra. Não, eu sei que é decantação esse negócio de separar os negócios. É. Mas aí o porquê, o que é líquido imissível e se imissível... Não, isso eu não sei, não. Eu acho que... Falando assim, quem também é? A península da Anatólia corre... Ai, toma no cu, né? Arábia Saudita. Eu vou pular isso aqui. Pula. Vai, pula. Vai, pula. Vai, pula. Vai, pula. É francês, né? Vai, pula. Vai, pula. Rasbular o burger. Rasbular o nome dele. Burger. Rasbular o nome desse menino aí. Burger. Barra com essa merda. Que animal foi o símbolo das Olimpíadas de Mosovo. Do Mosovo em 80. Nossa, eu não errei. Unicórnio não deve ser, não. Chuto que não é um urso. Tem cara de ser urso. Mas não clica não, vai, vai. Eu vou pedir ajuda aqui. Nossa, isso que eu vi da... Cara, ali é um... É urso, né? Pô, tu ia acertar, mano. É, mas eu não tenho como já confiar. Tu viu que só um abestado comentou o unicórnio, né? O cara mandou o unicórnio. Só um retardado mental. O bicho é inteligente, viu? Passou o neném, você viu? Passou o neném. Passou, vai longe. O Reino Unido é uma união política entre o Reino Unido, né? É... Inglaterra, Irlanda do Norte. Irlanda do Norte tá aparecendo em todos, ó. Eu acho que é a 1, né, não? Não, eu acho que é... Não sei. Não, mas... Escócia. Ó, República da Irlanda. Irlanda do Reino Unido? Acho que não. Inglaterra tá em todos. Irlanda tá em todos também. País das Galas? Não, Irlanda do Norte e República da Irlanda. Ei, mano, sei não. Tudo parecido. Vamos ver, vamos ver. É o 2. É a 2. Escócia é a que eu ia chutar, né, mano? País das Galas. É. Só por causa do nome. Eu não falo isso, não, Basta. Ei, doido, isso é pesado demais, mano. Já estamos no 200 mil. Mano, a gente vai chegar... Duvido. Segure, segure. Quem canta desde 2002? Mano, que porra é essa, mano? Caralho, mano. Quem será? Eu acho que é a dela. Eu acho que é a dela. Mano, como que do nada ficou a coisa mais fácil do mundo? É porque é fácil pra gente, né? Mas pro Silvio Santos, que é boomerang. Pobre do Silvio Santos. Boomerang. Eu acho que ele fica chorando lá quando ele tá perdendo pra Globo. I got it in summer time. Quem popularizou a escultura com Martins... Ah, óbvio, né, mano? Tu sabe, né? É o Picasso? Não, não sei não. Com partes móveis, conhecida como mobile. Tá, é. Quem popularizou a escultura com partes móveis? Tipo, a parte se move. É um Henry Moore. Óbvio. Porra. Bosta, mano. Se fosse, eu ia parecer muito inteligente. Com certeza. Tava dando indícios, viu? Que tu era inteligente. De novo. Caralho, pior que a gente foi longe, mano. 200k. Foi, mano. Foi o máximo da minha vida. É porque eu não tô jogando, mano. Da minha vida. Qual cidade está localizada a famosa Estado da Liberdade? Uau! Onde será? Meu Deus, acho que é Paris. Deve ser, viu? Deve ser madri. Caralho, tu respondeu em um segundo, meu filho. Eu sou o super inteligente. Eu sou um menino super gênio, mano. Quem salva a Bela Adormecida no Clássico Conto de Fadas? A Bela Adormecida é o caçador, né? É o anão. Não, agora... Não, não, não. O caçador salva a... 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 A Chapas e o Vermelho, tá confundindo as ideias aí. É o príncipe. É verdade, é verdade. O príncipe, é. É, ele dá um beijo, aí ela acorda. Não foi o caçador que deu um beijo na... É, ele deu um beijo enquanto ela tava dormindo, né? Ih, aí... Tem que ver, né? Isso aí. Já parou pra... A polícia. Acho que o anão tava lá. Quanto centavos equivalem a um real? Cinquenta. Pelo amor de Deus. É mil, mas mil, doido. É mil, marca mil, por favor. Marca mil, não. E por que que cem tava escrito assim? É com S. Qual o nome do... Ai, qual é? Orkut. Sabia que o nome do Orkut é Orkut. Qual era a profissão exercida pro Lula antes dele ser presidente do PT? Ih. Ele era... Metalúrgico. Ele não era lutador, por isso que ele perdeu o dedo dele. Mano. Ah, ainda bem que tu falou que ele era metalúrgico. Que eu acho que ele perdeu o dedo nisso. É, acho que foi isso mesmo, mano. Ah, verdade. Ele era lutador, velho. Ainda bem que tu mencionou o dedo dele, mano. Porque... Engraxar, tipo... Ai, ele... Se ele tivesse perdido o dedo engraxando sapato, o cara ficou puto que ele engraxou errado e ele arrancou. Ai, quem que é? Acho que eu não sei o nome do Jolie. É a uma turma. É muito estranho o nome dessa mulher. Uma. Como assim uma? Uma. É uma turma, mano. Não é duas. É uma turminha, só aí. É uma turma. Quem apresenta o talque show de noite? Duas turmas. Eu acho que é o Marcos Mignon, mano. É o Silvio Santos. Tá certo disso? Não. Imagina aí, se é o antigo, tá ligado? Aí tá desatalizado. É. Aí é o Rafinha Baixos. Não. Aí é o Marcos Mignon. Pera, qual é o antigo lá? O antigo de noite? É o do... Fábio Porchat, né? Tu é doido, é, mano? Caralho. As bombas atômicas. A bomba e as atômicas. A gente me e o Little Boy foram deplagados durante a Segunda Guerra Mundial nas cidades de... Será que foi Hiro? É isso aqui, né? Ainda bem que... É, Nagasaki e Hiroshima. É porque eu vou fazer Hiroshima e Osaka, só que é... É o quê? Osasco. É, foi em Hiroshima e Osasco. Hoje eu não sabia que era esses nomes, não. Pensei que era o... Fat Man, Little Boy? Ice Boy e Lava Girl, como é? É isso aí, o nome das bombas. Ice Boy e Lava Girl. Qual é a especialidade dos profissionais que analisam as trajetórias do cu do ícoro? E marcas de uma bala. Eu quero usar a marca de uma bala. Deve ser a baleagem. Não é balística, não. Eu acho que é balística. E logística não é nem fudendo. E baleagem, parece muito... Vamos, vamos usar. Eu vou usar, eu vou usar as cartas. Três! Ah, perfeito. Ah, vai dizer, vai dizer qual é. É, balística mesmo. É balística. Isso é muito engraçado, esposa de baleagem. Quem foi a primeira esposa de Zeus? Minha p... Nossa, é a Metis, né, mano? Não, é a Era, né, não? É Era? Eu acho que é... Não, peraí, peraí. Afrodite é filha dele, né, não? Atena. Atena é filha dele também, né, não? É, é. Metis eu não conheço, não. Eu acho que é a Era. Não, não, peraí. Rapaz. Era Metis! Mano, eu não conheço a Metis. Eu também não conheço a Metis. Eu também não conheço, não, mano. É porque foi isso da gente não ser, mano. Neuza? Se tivesse uma Neuza ali, eu marcava. Mano, eu não sei. Os aneusas conhecidos. Deusa, Neuza. Quantas faces tem um cubo, Ícaro? Doze, né? Vinte e quatro. Pera, quantas faces tem um cubo? É seis, abestado. Ah, tá um. Eu tava contando aqui os lados. Eu tava um, dois, três, quatro, cinco, seis. Contando nos dedos, não era nem um dado, de verdade. Não, não tem um dado aqui. Eu tava imaginando um dado na minha frente, contando os lados dele. É, tem que imitado, gente. Meu filho contou oito, foi? Não tá contando ainda, mano. É a forma de examinada que o marinheiro multiplicou a sua força. Ai, quem é? O capitão, o buceto. É o Popeye, né? É o Simba, bastão. Capitão Neymo, procurando Neymo. Qual o fruto da videira? Qual o fruto da videira? É uva, né? É uva, é uva. Ai, meu pescoço, tô ouvindo o estalando. Qual a capital da Áustria? Na Bíblia. É Frankfurt. Eita, bicho inteligente, viu? Se liga, se liga. Droga! Ô, bicho abestado. Ganhou 1.500. Tem que fingir. Sai daqui, Silviusan. Gostei porra nenhuma também, não. Porque a Cinderela perdeu. O sapato de escrosta. Carreteira de motorista. A CNH dela. Mano, a Cinderela perdeu essa CNH dela, e se fosse a história. Não tem nada romântico, tá ligado? Só tem a foto dela e o cara descobre por causa disso. Que tristeza. Aqui tô, a CNH, ó. Ela é linda que nem você, a CNH. É, a CNH toda esticadona. É nos olhos, né, mano? Olhos. Não, acho que é o coração dele. Acho que é o coração. Eu acho que é o... Eu acho que é o... Deve ser. Ofitalmo. Para... Ofitalmo. Ofitalmo. Que nome se dá a passagem do estado líquido para sólido? Solidificação. É isso, né, mano? É isso, né? Acho que é evaporação, eu acho. É, viu, tem cara. Ah, eu vou analisar assim. Vamos para a pergunta que eu vou ficar de quatro. Em que guerra a jovem Anne Frank teve descont... Qual foi, cara? Tu sabe? Segunda guerra. Ou se a Anne Frank vivesse no mundo de hoje, ela seria Belieber. Tu acha? Deve ter, cara. O Justin Bieber falou isso. Não, mas isso era... É sério? Qual área da matemática faz o estudo de figuras? É... É... Algebra abstrata. Não, pera, 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 pera. Cálculo não é lógico, é geometria, na real. Geometria. Algebra é outra coisa, eu acho. Algebra é abestada. Cálculo. Cálculo é cálculo. Algebra abestada, se eu se for. Ei, meu filho. Ainda bem que eu me afoia no YouTube. Eu vou chegar no professor e falar isso. Algebra abstrata, Algebra abestada, só se for. Alguém aí faz isso na escola, mano, por favor. Não, não faz isso. Foi tão difícil dele conseguir esse emprego. Os agentes da FBI e Olivia Dunham... Dunham? De um escarra de topo. Os agentes da FBI e Olivia Dunham e John Scott são os programantes de que serre? De um... Serre? Cara, eu não sei ler mais. Ó, eu só consigo... Eu só conheço mentes criminosas. Eu acho que é criminal case. Eu vou... Eu vou... O que é que tu acha? Deve ser mentes criminosas também, mas botei o negócio aí. Eu vou pular, foda-se. Não, não, bota a carta aí, acho que é. Não, eu pulei, porque eu só... Eu nem sabia, nem tinha certeza, assim. A gente ia tomar no cu. Qual destra dupla constitui a banda do Rock Day White Stripes? Eu ia falar Adidas. Cala a boca aí, cala. Pelo amor de Deus. Qual é o menor país do mundo? É um país? Cidade do Vaticano é um país? Sei lá. Malta. Esse Luxemburgo tá na minha cabeça. É Luxemburgo. Luxemburgo. Ah, vou... Vou ter que usar as cartas. Isso aqui tá pai essa run. Vai tirar uma, mano. Vai tirar Jamaica. Atirou mesmo. Que ódio, velho. Vou chutar Luxemburgo. Vai ser Malta. Ah, era Cidade do Vaticano. Ah, Cidade do Vaticano. O nome do país é Cidade, mano. Qual dessas frutas não cresce numa árvore? Laranja. Não é uva, né? É a uva. Eu sei que uva não cresce. Já vi uma... Uma alveira. Uma maçã, eu sei porque eu sempre... É na videira, abastado. É uveira, abastado. É abastado, é uveira. Por quantos integrantes era formado o grupo Beatles? É muito. É, não é três, não é quatro. Pera aí, tem que lembrar daquela foto lá deles andando. Acho que é cinco, mano. Não, acho que é quatro. Ó, o Paul McCartney. Michael Jordan. Michael Jordan, John Lennon, Paul McCartney. Louis Biddy. Beelgeuse. Como é o nome dos outros? Scooby-Doo. Eu acho que é quatro. É... Ih, rapaz. É quatro, né? Eu acho que é quatro. Eu acho que é quatro. É o John Lennon, Scooby-Doo, o... O Paul McCartney. O Paul McCartney. E o Beelgeuse. Tem algum, não sei o quê. Ringostar. Aí, eu lembrei do outro. Ringostar. Beelgeuse. Beelgeuse. Gigante que isso, né? Ringostar. John Lennon. Qual é o nome do outro que a gente acabou de falar? É aquele lá do Big Brother. Que mandou... É a pantera cor-de-rosa de Black Edward. Quem interpreta o personagem... Ah, mano. Ah, sei pra caralho. O espetor Closio. Que pariu. É o Clodovil. Do Zototal. Que paises formavam um eixo durante a Segunda Guerra Mundial. Ah, isso aqui é óbvio, né? O RSS. RSS. É por causa do Japão. Qual é a capital da Austrália? Ih, rapaz. É Sidney. É Sidney. É Sidney. É, acho que é. Camberra? Sidney é de onde? Eu conheço esse lugar. É do Procurando Nemo. Ele tem que ir pra Sidney. Algebra bestada, se eu for. Ha, ha, ha.